Salve, salve rapaziada, aqui é o Paulo Zé que treinando uma gameplay de Corkin, um herói que tá muito, muito quebrado, um bonequinho aí que eu não queria jogar, vou falar a verdade pra vocês aí. Cara, eu não gostava muito, porque é um aviãozinho que fica jogando bombinha e fica tem, 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 e aí, pô, eu achava que não tinha dano, não sei o que lá, aí eu vi que tá no competitivo asiático, ele é meta aí, como mid, como ADC também, ele aparece bastante, mesmo assim eu relutei, mas não quero jogar com esse aviãozinho. A galera da live lá, que a gente faz live na roxinha com o T, todo dia, falou, compra a Cork, compra a Cork, comprei, maluco, que campeão forte, maluco, é tira, tem, é nóis tá contra um Fizz aí, o cara é herói melee, tem que bater de perto, nóis faz o que? Tem, 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 é tiro, bombinha, o cara não faz nada, maluco, tudo bem que no level 5 as coisas mudam um pouquinho, né, o cara tem ult, o cara consegue chegar em nóis, mas a gente tem a segunda pra se reposicionar, então as habilidades dele, a primeira é essa bombinha que ele joga aí tipo um basquete, lá revela a área, e a passiva também é interessante, galera, porque ele dá dano físico e mágico, por isso aí se você vê um cajado do vazio aí, uma penetração mágica, penetração é sempre bom, de último item, não se assustem, porque eles fazem essa build no competitivo asiático, já vai aparecer a build pra vocês aí, tudo certinho no começo do vídeo, e eu fiz um vídeo também mostrando build e runa de todos os heróis do competitivo asiático, procurei os melhores jogadores de cada campeão lá no Japão e na Europa pra trazer a build pra vocês, é claro que é situacional as builds, mas pra quem não manja muito buildar, elas vão ajudar muito. Então a terceira habilidade é essa metralhadora de Jeová Evangelista aí, que começa a preparar, diminui a resistência mágica, diminui a armadura, vai preparando o cara pra só aceitar Jesus depois do combo, e vai ver Jesus e morreu, entendeu? A segunda habilidade, ele dá aquela voada lá, que ela dá aquele dashzinho, que dá um dano, que passar aquele foguinho dá um dano, dá uma lentidão aí, durante 3 segundos ela fica ativa, dá uma lentidão, tudo certinho, mas existe o pacote, rapaziada. O pacote é a arma-chave do Cork, que nasce aos 4 minutos. Ó, o Amumu, geralmente ele começa no Blue, certo? Então ele começou no Blue, ele faz o Lobo e depois o Red, aí ele vem pra Oranguejo. O Kong provavelmente sabia disso e foi counterar o Amumu, porque ele ganha na troca de 1v1. Deu certo, conseguiu matar, acabou estendendo e morreu. Mas é muito importante essa leitura, galera. O Amumu, ele começa no Blue, então, porque ele precisa de mana, ele gasta muita mana, então ele pode fazer Blue, Lobo, Red e Oranguejo. Ou ele faz Blue, Galinha, Red e Oranguejo, porque essa é a rotação meio que padrão. Você faz um buff, aí você faz um outro campo e o outro buff já vai disputar Oranguejo. Então isso aí é muito importante. Aqui o Fizz, ele tem o Ultimate, eu tenho que tomar bastante cuidado. Eu tenho a minha segunda habilidade pra me reposicionar e posso continuar aproveitando sem me estender muito, sem passar muito aí no meio. Porque se ele entrar com o Ultimate, eu ainda sofro bastante. O Amumu só tem, só tomando pancadinha aqui. Mano, esse herói é muito gostoso, cara. Eu fico de longe, só nos tirinhos. Tem, 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 tem. É gostoso demais, maluco, eu tô apaixonado, eu gostei, gostei demais. Eu gasto muita mana com ele porque eu uso muita habilidade. Eu tenho que pegar ainda a Marissa das habilidades. Mas é muito importante. Aí esse pacote, rapaziada, ele nasce aos 4 minutos. O Katrina falava de pacote, tem que pegar pacote, pacote. Eu falei, que pacote é esse, Satanás? Não tem pacote nenhum. É o que? É Fedex? É Fedex? O que é isso? É Correios? Aí eu descobri, né? Quando eu jogava de Cork, com Cork no meu time, que a base ficava um pouquinho diferente. Tinha uns negocinhos ali, uns mísseis. Eu falei, caramba, quando tem Cork no time, o pacote fica, pacote não, a loja fica diferente. Descobri que aquele lá é o pacote, né? Bonito. Quando você pega aquele pacote lá, que eu vou mostrar pra vocês, nasce aos 4 minutos. Eu não fui pra base ainda, vocês podem ver que eu não dei recall. Por quê? Eu queria fechar a minha Trinity Force e eu queria voltar nos 4 minutos. Então eu fiquei essa wave pra poder fechar a minha Trinity Force, lutar o dragão com a Trinity Force fechada já, que se não me engano é 3.533 de ouro, alguma coisa assim. Então, ó, vou dar o meu recall. Observem como se pega o pacote, porque muita gente joga de Cork e não sabe usar o pacote também. Tenho o dinheiro certinho agora, 3.533, pra pegar a minha Trinity Force, que é um ápice muito bom aí para o Cork, um Power Spike legal. E olha o pacote aí, um abençoado. Pegou, eu ganho velocidade de movimento. E também, galera, a minha segunda habilidade, ela fica muito maior, ela dá 90% de lentidão e dá um dano absurdo, um dano bem maior. Eu sabia, eu vi o Fih se posicionando para o bot, pra tentar ajudar aí a bot lane dele que tava ganhando a troca. Já fui lá pra poder pegar o farm, dar aquele counter gank se ele viesse. Mas, ó, os caras tão fazendo dragão. Olha o pacote, a diferença que faz. Olha o pacote. O pacote foi certinho. Ó, os caras tomando dano. O pacote dá muito dano, rapaziada. E o Fih estava em cima do meu pacote e o Amumu também. Olha o dano que eles tomaram aqui, ó. Só tem, 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 maluco. Ai, que gostoso, maluco. Olha que gostoso. Eu fico de longe, só machucando os caras, mano. Isso aí é muito gostoso. Esse campeão é muito forte, muito forte mesmo. E detalhe, depois você usa a sua segunda habilidade, que é onde o pacote fica, né? Se eu utilizar ela após pegar aquele pacote, você tem um alcance maior, tudo. Você pode utilizar ela de novo. Só que aí ela vai ser menor a segunda vez. Então você tem praticamente dois dash aí, muito importante. Não pegue o pacote à toa. Não gaste o pacote à toa. A sua ultimate, a cada três mísseis, ela dá aquele vermelhinho lá, que dá um dano maior. Dá o dobro, praticamente o dobro de dano. Dá uma área um pouquinho maior também e um alcance maior. Muito importante. Aí, ó, você pode ver que ele tem um raio de ação maior. Isso aí é muito legal. Aqui eu já tô bem fortinho, tô conseguindo me posicionar muito bem. De cor que é gostoso, porque você que não tem muita malícia, assim, você consegue utilizar a segunda pra se reposicionar. Então é como se fosse um dashzinho. Então você acaba não sofrendo muito. É importante que você tá de ADC, no mid, praticamente. Então pega a barricada. Cada barricadinha é send gold, meu amigo. Então você fica sempre à frente do mid adversário. Por exemplo, tô contra o Fizz. O cara morreu? Se ferrou. Morreu, se ferrou. Eu vou lá pegar. Os caras gankam, dar eles, morrem tudo. Mas aproveita, não vai gankando. Ali eu dei um dashzinho sem querer. Tá tranquilo. Mas, ó, só tiroteio. Só tiroteio, maluco. Essa metralhadora em uma teamfight é muito boa. O Kong tá fazendo o Aralto ali. Tranquilão. Eu já vou dar aquele meio que conversinho. Eu já vi o Fizz meio que querendo subir. Eu já vou acompanhando também. Sempre tomando cuidado com a ultimate do Fizz, que é o ponto de engage dele. É um ponto muito forte. Tomando bastante cuidado. Essa bombinha também limpa muito. Eu foco a bombinha, que é a primeira habilidade. Depois eu foco a terceira. Claro, a ultimate é sempre que der. E depois a segunda por último. Isso aí é a ordem de foco que eu tô seguindo, que eu vi a galera também seguindo. Olha os caras gankando lá o Darius. O Darius já tá forte, maluco. O Darius é capaz de matar todo mundo ali na top. Morreu. Mas o que acontece? Os caras me focando aqui, maluco. Os caras gastaram tudo, pô. Vai. E a minha segunda habilidade pra se reposicionar é interessante. Pode ver que o meu segundo item foi uma zona, galera. Por quê? Eu fiz a botinha de vampirismo e tal. E a zona? Porque se o Fizz me o tá, eu ativo a zona. Porque é um ponto-chave dele, um ponto que ele chega grudando em mim. Geralmente o cara dá a ultimate, o Fizz dá a ultimate e já chega ficando em você. Então você evita o dano da ultimate, né? Quando ele vai subir. Não utiliza muito cedo, não. Quando vai subir. E às vezes você consegue até meio que alterar o pulo dele. Porque ele já vai pulando e você achando que vai acertar. Isso é muito importante. Eu tô com o pacote aqui, ó. Consegui separar a Limber que tenta salvar. Mas não era o Kong Falso, não foi muito bom esse pacote. Mas olha o dano, maluco. Eu já tô forte. Já tô conseguindo bater muito bem. Se eu pusasse um pouquinho pra direita, acho que era melhor o pacote. Vamos pegar o Fizz aqui, tranquilão. A gente vai atrás. Mas o maluco é o Mr. M, né? O Peixe M. Sumiu. Sumiu. Não sei aonde foi parar. Mas olha o dano. Cara, é gostoso demais esse campeão. Compra, corte. É meta no competitivo asiático. É meta aonde você for aí. Ele vai ser meta. Você pode cumprir a função do mid. Ó, o Darius ali tá muito forte. Já matou o Yasuo de novo. Pode cumprir a função do mid. Pode cumprir a função do ADC. Eu comprei justamente por causa disso. O pessoal falava, pô, eu só tenho um Ash Jinx de ADC. Então eu comprei. Lembrando que aí a gente tá na live. Fazendo live todo dia. Lá na roxinha com T. A gente pegou o Esmeralda 1. Tem a diamante. Ôê, meu Deus do céu. Tá maluco esse cara. Tá louco, fio. Tá louco, tá louco. O Zeke tá maluco. O que que tá fazendo aí? Mas estamos deitando. Estamos deitando. Ó, ó, ó. Na hora. Exata. Caiu no bait do Zeke, velho. Caiu no bait do Zeke. Eu guardei. Conscientemente. Eu me suicidei. Lá no Blue. Conscientemente. Só pra atrair os caras. Isso é estratégia. Do grego, do latim, Strateri. Aham. Sei. Olha o dano que esse amor mutou, mano. Olha a metralhadora de Jeová. Olha isso, maluco. Cã chama aí. Ainda bem que ela não pegou a kill. Mas olha o dano. Ela deu uma estunadinha. Ela já começou a virar o pau no maluco. É muito forte. Muito forte. Muito quebrado. A nossa botlane, ela tava sofrendo um pouco. Pode ser, não morreu tanto. Mas o nosso suporte, ela tava sendo bastante pego fora de posição. Então, durante a partida, a gente tinha que acabar cobrando isso. O Dares, graças a Deus, tava forte pela misericórdia de Deus aí. Cara, eu tô com trama de Yasuo. Não sei se vocês... Se bem que o nome desse cara é Yasuo. E ele tá com Yasuo. Então, o mínimo que eu tenho que fazer é jogar bem. Mas todo Yasuo na minha partida. Misericórdia, cara. Misericórdia. Doutor Mundo também. Misericórdia, cara. Os Mundo Contra. Mata todo mundo. Os Mundo do meu time fica 0-9. Ativa passiva do Yasuo, 0-10. Eu não entendo mais nada. Mas aqui a gente tá tranquilo. Olha o Yasuo. O Yasuo, ele acha que tá forte, filho. Mas nós é o quê? Nós é o forte. Nós vai batendo. O cara vai caminhar no nosso foguinho ali. O foguinho saindo da bunda. Ó, ó. Olha o dano, maluco. Aí não tem como, né? Aí já é demais. Dois contra um. Aí vai, bichinha. Vai com os Minas, maluco. Vai lá com os Minas. Vamos na cataputa, filho. Deixa a cataputa arrebentar o Fizz. Mas bem que não tinha muito o que fazer. Era um Fizz, né? Tinha um pulinho ainda. Mas, ó. Pacotinho, lembrando. Peguei um pacote na base. Espero que vocês curtam o vídeo aí. Também se divirtam. Assistam. Tentar passar alguns erros. Acerta aí. Às vezes eu acabo esquecendo. Acabo me empolgando. Acabo mais falando do campeão. Falando o que tá acontecendo aí, ó. Mas a gente tá com 12k praticamente de farm. Estamos com 3k a mais que o nosso jungle. Que tá sofrendo um pouquinho. Mano, nossa DC aí. A gente tá com, pela matemática, 8k e 700 para 12k. Com 5k. De diferença quase. Ó. Olha a distância, maluco. Conseguimos cobrar aqui. O Yasus tá querendo cobrar a nossa bichinha ali. Nossa. Essa barreira é chata pra caramba também, maluco. Mas, ó. Estamos muito fortes. A gente tá muito fortes, né? Já tá bem desequilibrado aí. Pegamos outro double kill. Quando o Korki fica afidado, é a pior coisa do mundo. Eu tô 8 barra 1. 13k, rapaziada. 13k. Se bem que a Kassa tá fortinha. A Kassa não tá fraca, não. Tá com quase 12k ali. Então a Valeu Centro de Pirata tem que focar ela. Os caras tem que grudar nela ali. O Kong chegar nela. Ou o Darius começar a chegar nela. Bem que ela tá se suicidando lá no bot lane. Então tá bem que tranquilo. Ela não pode matar todo mundo. Enquanto os caras tão lá. Ó. O time dos caras mortos. Os caras matando a Kassa. O que a gente faz? Vai juntar no mid? Não. Pô. O mid já tá puxando. Puxa o top. Aumenta a sua pressão. A sua área de pressão aí. Vai pro top. Deixa o cara puxando o mid. Agora o que? Os caras tão mortos. Tão sem atirador. Tá tendo que puxar a top lane. Tá tendo que puxar a mid lane. O que a gente faz? A gente pode fazer esse baro aqui. Tranquilinho. O Amumu teria que contestar. Mas ó. Ele tá tendo que puxar a rota. Super minion lá no meio. Então bem tranquilinho pra gente. Agora só fazer esse baro aí. Fechar alguns itens. Mas a diferença de ouro dos caras não tá tanto assim. Mas tem um corkizão fidado. O corkizão fidado é o que? Ó. Sucesso. Não pegamos o pacote. Que ele nasce a cada 150 segundos. Não tinha. A Cefra foi pega fora de posição. Tem dragão de fogo. Que aumenta o dano geral. O que eu tô fazendo? Tô puxando no meio. Porque eles vão ter o buff do barão. E o super minion. Então a gente pode fazer tranquilamente esse dragão aí de fogo. Mas já vamos cobrar os caras aqui também. Que tá bem. Olha esse dano. Olha isso aí ó. Consegui sair da última do Amumu. Tranquilinho. Você vê que cai tanto pra trás. Consegui matar o Fizz também. Dragãozinho de fogo. Tranquilinho pra gente. 8% a mais de dano. Muito importante. Dragão ganha jogo rapaziada. Dragão e Arauto. Tá ganhando jogo aí os 10 minutos. Se você faz os dois dragões. Faz o Arauto. Já tem uma diferença muito grande aí. Que você consegue abrir uma pressão bem forte dos caras. Então eu tô bem forte. Só desses caras puxarem o mid ali. O Yasu tá louco. O Yasu tá louco. Essa barreira aí não te protetive não. Isso aqui não é Jesus não, maluco. Ó. Tomou meu fominho ali. Morreu. Usei o dado pra se posicionar. Reposicionar. Tranquilão. O Yasu não consegue fazer mais nada. Tá tiltado. Já que todo game. Por quê? Porque não aguentou. É muito forte, mano. É muito forte. Não tem como não. Ó o Fizz. Querendo vir de graça. Ó o que eu falei da Zônia pra vocês. Na hora que tacou o negócio. Eu evitei o dano da ult. E o dano do pulo. Com uma Zônia. Usar no tempo certo. Filé. Vou deixar os minis. Vou deixar os minis da GG. Espero que vocês curtam. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí da gameplay. Comentada. Não sei se vocês vão gostar. Eu tô trazendo pouca gameplay. Porque eu não sei muito feedback da galera. Se gosta ou não gosta. Se vocês se divertem. Se aprendem. Mas tamo junto. Que Deus abençoe vocês grandemente. Se inscreva.